Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Eu vou conceder a palavra a Chico. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 72ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas foi encerrada às 17 horas e 24 minutos. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo Lido. E aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Senhor presidente, eu queria... Deputado Chico Machado, por favor. Senhor presidente, no último sábado, dia 19 de outubro, por volta das 14 horas e 45 minutos, a senhora Eliana Chaves Barbosa, de 28 anos, foi vítima de feminicídio lá no município de Macaé, sendo executada pelo seu ex-companheiro com cinco tiros no centro da cidade. Imediatamente, as forças policiais, no batalhão do 32º Batalhão de Polícia Militar, com o coronel Arendes, segurança presente, e o nosso delegado de Macaé, o delegado Pedro Emílio, começaram uma busca em relação ao suspeito. E o delegado Pedro Emílio, na manhã de hoje, com a sua equipe, a equipe da 123ª DP, prendeu o suspeito na cidade vizinha de Cabo Frio, Oneson Maciel dos Santos, de 35 anos. Foi uma resposta mais do que rápida da nossa delegacia, do nosso delegado Pedro Emílio. O delegado Pedro Emílio, com a sua equipe, tem feito um brilhante serviço em Macaé e que reflete o que a nossa verdadeira polícia civil vem sendo feita. Macaé, hoje, é uma das cidades mais seguras do Estado do Rio de Janeiro, porque nós conseguimos fazer uma grande união com a delegacia, com a polícia civil, com a polícia militar, com a ida do segurança presente, que quando o senhor era secretário de governo e eu pedia ao senhor, e a gente conseguiu implantar na cidade de Macaé, com a nossa guarda municipal, junto com a prefeitura. Então, fica aqui meus paradens ao delegado Pedro Emílio e toda a sua equipe, que na manhã de hoje, apenas cinco dias após esse terrível feminicídio, prendeu o principal suspeito de ter vitimado a Williana Chaves Barbosa, de 28 anos, que foi assassinada com cinco tiros no centro da cidade de Macaé. Parabéns à polícia civil, parabéns, delegado Pedro Emílio e toda a sua equipe. Obrigado, deputado Chico Machado. Deputado Luiz Paulo, por favor. Sr. Presidente, rapidamente. Primeiro, para justificar a ausência presencial, porque está de forma remota, da deputada Lucinha, que me telefonou cedo, dizendo que tinha que retornar a Campo Grande, porque a Avenida Brasil estava ali, literalmente, fechada, por tudo que aconteceu no Brasil, em Cordovil e em região toda, com os confrontos no complexo de Israel. E, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Diante de tantos absurdos que nós presenciamos na manhã de hoje, tem um que eu queria registrar, que eu jamais tinha visto, que a polícia militar ia se retirar do confronto, porque ela ficou surpresa com o potencial bélico dos bandidos no complexo de Israel. Eu nunca vi se fazer uma ação sem antes ter uma avaliação de inteligência do que tem do outro lado. Então, eu queria também fazer esse registro, porque esse tema tem que ser debatido na hora correta, no expediente correto. Obrigado, presidente. Eu agradeço a ponderação, deputado Luiz Paulo. Deputado Márcio Galberto, por favor. Sr. Presidente, desde muito cedo, V. Exª tem tomado as medidas que lhe são cabíveis, isso precisa ficar registrado, como presidente desta Casa, preocupado com o Estado do Rio de Janeiro, em especial com uma área mais sensível, agora, que é a área de segurança pública. Eu quero deixar muito claro que a DPF 635, ela não é responsável por todos os problemas que nós estamos enfrentando na área de segurança pública. eu quero reforçar isso e, mais à frente, os senhores vão entender por que estou fazendo, tomando esse cuidado de deixar isso claro. Então, a DPF 635, ela não é responsável por todos os problemas, mas a DPF 635, ela trouxe, sem dúvida alguma, problemas que nós não tínhamos até então. A partir de 2020, com essa decisão liminar, o Estado do Rio de Janeiro ganhou contornos trágicos na área de segurança pública. Trágicos. Se a DPF terminasse agora, as suas consequências ainda perdurariam durante longos anos, se ela acabar hoje. Então, eu preciso me dirigir com o máximo respeito, neste momento, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Eu quero me dirigir a Vossa Excelência com o máximo respeito. Respeito que o senhor não está tendo com o Estado do Rio de Janeiro, ministro Edson Fachin. A sua decisão liminar, ela não é técnica, ela é ideológica. Vossa Excelência, insuflado pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo advogado Daniel Sarmento, está arrastando o Estado do Rio de Janeiro para o mais completo caos. Essa intervenção de Vossa Excelência, ministro Edson Fachin, na área de segurança pública, está manchando o Estado do Rio de Janeiro de sangue de pessoas inocentes. Que fique muito claro. A minha crítica não é pessoal. A minha crítica está baseada em fatos. O que aconteceu hoje de manhã não é mais três pessoas baleadas, mais seis pessoas baleadas. Essas pessoas têm nome, têm CPF, têm registro, são amadas por seus parentes. Algumas estavam indo para o trabalho. ministro Edson Fachin, essa liminar de Vossa Excelência está trazendo prejuízos como nunca aconteceram na área de segurança pública. E eu vou, presidente, se o senhor me permitir, eu vou enumerar esses problemas novos que surgiram após a DPF 635. Então, vamos lá. Surgimento da narcomilícia, aumento significativo das barricadas para muito além, para muito além daquelas regiões que nós já sabíamos que eram dominadas por traficantes e milicianos. As barricadas antes da DPF ficavam em ruas pontuais. Hoje, não. Elas estão disseminadas por toda essa área que eles controlam, por todas essas comunidades e para além das comunidades. Então, surgimento da narcomilícia, aumento das barricadas, o Rio de Janeiro virou local seguro para chefes de organizações criminosas de outros estados. Chefes de organizações criminosas de outros estados estão se escondendo no Rio de Janeiro como nunca. E tudo isso que eu estou falando está no relatório do Conselho Nacional de Justiça. O STF formou um grupo de trabalho para aprofundar a DPF. Esses representantes do CNJ vieram para o Rio de Janeiro, depois mandaram perguntas às áreas de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil e responderam isso que eu estou falando está lá dentro. Narcomilícia, aumento de barricadas, Rio de Janeiro sendo porto seguro para chefes do crime do crime organizado, drones lançadores de granada, com isso estamos percebendo o surgimento do narco terror. As drogas já não são o principal lucro nem do tráfico nem da milícia, agora eles vendem tudo, cobram tudo, até comida, comida que vai ser vendida nessas áreas eles estão cobrando, estão cobrando luz, estão chegando para os empresários e dizendo para o comércio você paga quanto de energia? mil e quinhentos, a partir de hoje você vai passar a pagar quinhentos, aí o empresário fala, meu filho, eu não posso fazer isso por diversos motivos, mas o principal é que esta conta vai ficar no meu CPF, uma hora ou outra eu vou ter que pagar uma fortuna, e eles falam, mas para que você pague essa fortuna você tem que estar vivo, aí sabe o que os empresários estão fazendo? pagando a conta de energia que já pagavam e pagando mais aquele valor ou para traficantes ou para milicianos e para não me estender muito, que ainda tinha muitas coisas para citar, hoje nesta manhã nós vimos surgir mais um fato que até então como disse o deputado Luiz Paulo nós não tínhamos áreas intransponíveis a polícia cancelou a operação porque não conseguiu avançar foi as relações públicas uma tenente coronel e que não coloca a culpa nela não, ela falou a verdade, ela disse a operação será encerrada porque não esperávamos a reação que houve e até onde os policiais conseguiram adentrar que não foi muito ainda por cima estão encurralados não conseguem sair meio metro vou repetir vou repetir temos agora o complexo já que era paguá se continuar nessa toada teremos o complexo da barra o complexo do recreio o complexo de Ipanema o complexo do Leblon o complexo do centro o complexo de Caraí e assim sucessivamente a alergia está fazendo a sua parte hoje o estado diante disso tudo do poder bélico dos traficantes milicianos talvez já não consiga lidar sozinho com essa realidade não dá para a polícia prender um criminoso 60 vezes presidente não dá não dá para a polícia prender um traficante com quase uma tonelada de cocaína avaliado em 50 milhões e uma juíza soltar na audiência de custódia porque essas autoridades não dizem logo que pretendem porque não dizem que querem transformar o Brasil no narco estado o comando vermelho depois da DPF se consolidou como a facção mais poderosa do Rio e hoje disputa o território nacional com o primeiro comando da capital deixa eu falar de novo disputa o território nacional aonde nós vamos parar vai esperar um drone lançar uma granada no TJ na Alerj na delegacia no batalhão é isso mesmo quantas pessoas terão que ser baleadas para essa sem vergonha e se acabar não dá é preciso uma união de esforços bandido não tem que ter benefício cadeia nem motel que história é essa de visita íntima cadeia nem colônia de férias que história é essa de saidinha que história é essa de progressão de regime pegou 40 é 40 em regime fechado enquanto o Brasil for o país da impunidade a bandidagem vai continuar avançando e eu quero terminar mandando o recado para todas as outras assembleias legislativas do Brasil inteiro para todos os políticos do Brasil inteiro o estado do Rio de Janeiro está sendo feito de laboratório essa intervenção nós fomos transformados o estado num grande laboratório mas se é um experimento tem cobaia sabe quem são os ratinhos somos nós nós fomos transformados numa grande cobaia e isso que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro com a DPF 635 vai se estender por todo o Brasil se não pusermos um fim mas repito não é só acabar com a DPF é acabar com a boa vida de quem comete crime não é possível o estuprador ter direito a visita íntima não é possível traficantes homicidas pedófilos com progressão de regime sendo beneficiados às vezes na audiência de custódia vai falar agora para o trabalhador que estava dormindo no ônibus dormindo tirando o cochilo entre sua casa e o trabalho fala para a família lá agora ministro vá lá ministro ministro Fachin fala assim olha a DPF não é esse monstro todo o Rio de Janeiro sempre foi assim é só mais um momento um momento cíclico vai lá consola os parentes do trabalhador falecido com esse papinho mole senhor presidente peço perdão por me estender por tanto tempo mas não era mais possível aguentar não é todo dia todo dia nós temos aqui vários parlamentares ameaçados de morte por traficantes e milicianos a nossa situação não é diferente de nenhum cidadão comum nós não queremos nenhum tipo de privilégio mas quando nós somos ameaçados de morte tomamos tiro teu carro já tomou maçã no Dino o meu já tomou eu já tomei enquanto policial você já tomou enquanto policial eu nunca vou me acostumar eu nunca vou naturalizar isso só quem passa sabe não dá mais não é possível toda vez que acontece eu sei que começam os discursos mas não serão bombas soltadas na orla que irão resolver essa situação e se chegarmos estamos próximo de um ponto de não retorno cada um vai ter que pegar um fuzil e vamos voltar a barbaridade completa vai ser uma barbaridade em cada esquina porque vão começar os justiçamentos ninguém mais vai acreditar na lei na ordem vai ser a lei do mais forte é isso que nós queremos é isso tem jeito ainda tem que acabar com a DPF e tem que endurecer as leis acabar com mordomia para bandido ressocialização é para quem quer é preciso que eu digo óbvio tem bandido que a ressocialização não é cabível não tem jeito alguém que pega um bebê de dois anos estupra barbariza ele não sabia qual é a justificativa para isso alguém que pega um policial como eu já tive colegas leva para uma comunidade dessa arranca o olho arranca o dente arranca a orelha vai vai barbarizando dessa forma e quando é mulher ele não sabia disso ele não qual é a justificativa que ele não teve um tênis na infância e porque ele não teve um tênis ele então se torna cruel desse jeito qual é a ressocialização para uma pessoa dessa me diga não tem presidente então fica meu clamor aqui clamor ao ministro do supremo clamor aos outros ministros do supremo clamor a classe política ao judiciário que eu respeito ao ministério público que eu respeito salvem o rio de janeiro enquanto é possível fazermos isso que deus nos abençoe muito obrigado pela parte obrigado deputado março valderto grande explanação deputado flávio marcelo dino perdão estou com o ministro aqui da suprema cheguei lá não presidente bom dia presidente bom dia deputado posso falar bom dia na realidade iniciei minha fala aqui sendo minhas condolências a família desse senhor de 60 anos infelizmente morreu tem mais um baleado grave no hospital na cidade do que de caxias e tantas outras pessoas presidente como policial eu fico muito triste triste com tudo que vem acontecendo como muito bem foi colocado aqui pelos deputados eu nunca vi na minha vida como policial um batalhão recuar mas recuando na realidade não foi um batalhão foram três batalhões tendo que recuar por causa do poder bélico hoje do terceiro comando é inadmissível no século 21 está acontecendo isso e o nobre deputado falou muito bem a DPF criou na realidade uma ilha para os vagabundos esses dias eu pedi auxílio tem uns seis meses mais ou menos pedi auxílio a polícia falou você não pode entrar lá não deputado porque lá é a área vermelha Marquinho sem noção falei não não é vermelha lá é amarela eu conheço sou policial e aí você vê que eles estão perdendo medo e vou dar um relato aqui para vocês eu me lembro quando na ativa no 15º batalhão eu estava com uma viatura parecida com a do BOP e eu escutava eles falando meu irmão recua que o BOP está aí o que nós vimos há dias atrás foram eles falando sustenta que eles não vão sair daqui dois policiais caveiras foram mortos um capitão logo depois morto e vou falar mesmo aqui cadê a resposta quando a polícia entrou fazendo uma incursão veio uma determinação para que se retirasse o Rio de Janeiro não é qualquer estado como os outros não eu me lembro quando fui em Brasília para discutir questões sobre violência do estado do Rio de Janeiro e tinham vários deputados federais eu falei não nós não vamos discutir sobre o Rio de Janeiro nós vamos discutir sobre o Brasil o seu estado hoje o estado de vocês era o meu no passado e o meu serão de vocês no futuro se não tiver uma ação as leis hoje presidente infelizmente são brandas só ajudam eu me lembro muito bem quando o coronel chegou e falou assim rapaz eu prendi um prendi um cara olhei para ele falei te conheço ele não o senhor me prendeu há dias atrás com o 762 762 para quem não sabe é uma arma de guerra ou seja não houve troca de tiro o entendimento que na realidade não tranquilo não é um perigo a sociedade um homem com 762 é loucura é terrorismo e aí eu pergunto aonde nós vamos chegar muito bem colocado pelo Márcio vagabundos me ligaram traficantes perguntando qual era o problema porque eu não aceito porque eu bato de frente ameaçado por não por um não por diversos traficantes eles perderam o medo o medo só a dor presidente gera a compreensão só a dor gera a compreensão mas qual é e a dor dessa família que perdeu o ente querido a população acuada chorando e aí eu vou fazer o mesmo apelo que o meu colega fez ao ministro Edson Fachin essa DPF não cabe aqui essa DPF não cabe aqui no Rio de Janeiro e quero fazer uma observação temos a melhor polícia do mundo pegue aí essas consideradas melhores dê um 762 um FAO dê a estrutura que tem as leis que tem e bota para incursionar para ver se vai ele vai falar negativo eu não vim aqui para me suicidar eu vim aqui para trabalhar mas os nossos policiais hoje infelizmente estão acoados estão com medo essa é a realidade presidente porque qualquer coisa querem massacrar os nossos policiais eu só falo uma coisa deixa a polícia trabalhar ela resolve deixa a polícia trabalhar que com certeza vai resolver então presidente para não estender eu faço um apelo hoje precisamos hoje da ajuda dos nossos senadores e dos nossos deputados federais que eles comecem a endurecer as leis que eles comecem a mudar de leis porque não adianta a nossa polícia hoje só enxuga gelo e graças a Deus que estão enxugando gelo se nós estaríamos mortos teve um deputado aí que eu fui falar isso que a polícia estava enxugando gelo ele duvidou o coronel falou ele tem razão tem razão porque se não é isso nós estávamos mortos então é hora do congresso entender principalmente os nossos deputados e os nossos senadores entender que tem que ter posição tem que representar são eleitos aqui pelo Rio de Janeiro então tem que lutar e os deputados de outros estados prestem atenção que daqui a pouco são os senhores hoje tem muitos políticos que não conseguem entrar em certas áreas você consegue Márcio? eu não consigo zero praticamente hoje conversando com a minha equipe falou você tem que fazer uma avaliação eu falei não tem como fazer avaliação eu tenho que lutar pelo povo eu tenho que guerrear pelo povo eu sou povo e nós precisamos mudar essa história senhor presidente eu tenho feito meu papel e faço um apelo deixa cada estado legislar a questão penal e processar o penal aí nós vamos começar a mudar a história porque eu tenho certeza que essa casa aqui vai lutar muito e faremos a diferença obrigado senhor presidente obrigado deputado Marcelo Dino Checo Machado para a gente dar sequência senhor presidente eu queria fazer uso da palavra já fiz falando da questão que aconteceu no município de Macaé parabenizando a polícia civil pelo seu desempenho mas eu quero aqui parabenizar os deputados Márcio Galberto e o deputado Marcelo do seu Dino dizer que sempre nós estamos aqui ouvindo eles são policiais falando falando do que tem acontecido em nosso estado e hoje pela manhã eu sou surpreendido no grupo de deputados vendo imagens vídeos que o deputado peço que se aproximem aqui o deputado Márcio Galberto colocou e aqui está seu presidente eu acho que todos os deputados e deputadas viram isso aqui todo mundo viu esse aqui com certeza estava indo trabalhar como esse outro senhor aqui também que foi baleado na cabeça um caminhoneiro senhor presidente está aqui mas a gente não vê o bom dia Rio botando essas imagens mas quando a polícia entra numa incursão sem saber realmente a origem daquela pessoa que foi baleada ou não já se diz que foi a polícia que fez nós temos estamos criando uma cultura aonde o policial é o bandido e o bandido é o é o bom menino será que vai ter que acontecer de um dos dois companheiros aqui que são de linha de frente que todos os dias correm risco um dos dois vão ter que ser assassinados para criar a lei deputado Márcio Galberto lei deputado Marcelo Dino para criar uma comoção no estado e no Brasil para mudar essa realidade aonde bandido é tratado como um bebê e bebê é tratado como bandido nós precisamos nós temos a obrigação de nos posicionarmos nós temos a obrigação de nos unirmos porque daqui a pouco como aqui bem disse o deputado Márcio Galberto um drone vai jogar a bomba ali uma granada ali no TJ ou aqui ou lá no Palácio Guanabara porque para certos casos é a lei de segurança nacional isso é o que qual é a diferença desse grupo para o Ramaz para o Resbolar qual é a diferença do que eles estão fazendo com as mulheres com as crianças dessas localidades qual é a diferença porque se a menina for muito bonita senhor presidente tem que namorar com o chefão do tráfico senão mata a família toda até quando nós vamos ver isso eu saio de casa e rezo todo dia para que eu não veja nenhum tipo de ação dessa porque senhor presidente eu não vou ficar quieto porque a gente não pode admitir que a gente tem que respeitar as leis as leis são para os bons para os maus o que quiser o livre-arbítrio ele pode fazer o que ele quiser coitado ele não teve isso não teve aquilo não teve direito mas ele não sabe o que é certo e o que é errado não senhor presidente eu sei da determinação e da vontade do senhor em fazer tudo isso tenho certeza também que o governador do estado tem essa vontade exemplo disso eu posso falar é a minha cidade que graças a Deus hoje vive com um aproveitamento policial excelente mas nós precisamos nos unir aqui não tem direita não tem esquerda aqui tem o cidadão de bem do estado do Rio de Janeiro que hoje é prisioneiro desses vagabundos eu senhor presidente eu quero agradecer o senhor dizer que eu estou fazendo uso da palavra hoje para apoiar o deputado Márcio Galberto e o deputado Marcelo porque eu vejo aqui que eles são policiais um da civil e um da polícia militar e que se colocam sempre no pelotão de frente para levar a voz daqueles que são oprimidos por esses terroristas muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Chico Machado deputado Thiago presidente vou ser bem breve aqui aproveitando também só para atualizar os meus amigos nobres parlamentares que a capa do globo.com está tiroteio em ação da PM no Rio mata passageiro fere 5 e fecha avenida Brasil a culpa é da polícia militar ainda isso não foi uma ação da PM isso é uma ação dos bandidos onde a ação da PM é uma contra um contra agora para proteger a nossa sociedade e como essa mídia é enviesada vê se bota aqui bota na RJTV aí ó bota na RJTV que não foi ação da PM não foi a ação dos bandidos daqui a pouco aproveita que o plenário hoje é cedo põe na RJTV para de querer manipular porque se você clicar na notícia você vê como é que eles foram bem recebidos o presidente você acha que eles foram bem recebidos com flores igual o ministro Flávio Dino não presidente eles foram aqui ó barricadas e valas em comunidades para impedir a chegada da PM em localidades do complexo criminosos atearam fogo em carros e em barricadas com medo de tiros ou seja eu infelizmente a gente aqui tem o Marcelo Dino que é um grande deputado um grande amigo mas eu queria que você fosse o Flávio Dino porque talvez você conseguisse entrar na favela sem tomar um tiro ser recebido a flores talvez você fosse esse cara mas infelizmente ou felizmente você é o nosso grande Marcelo Dino meu amigo deputado que defende a polícia e é difícil cara é complicado ver uma mídia tão enviesada que tem sempre um viés de botar na conta da polícia na conta da polícia é sempre os bonzinhos contra a polícia aí fica difícil trabalhar e também queria só relatar aqui podia mandar também lá para os torcedores do Peharol para ir lá na barricada para eles conheceram o Rio de Janeiro não é no recreio não não é no recreio não gente queria vai lá rapaziada que ficou aqui ainda para esculachar o nosso Rio de Janeiro vai lá na Avenida Brasil não é na orla não que vocês querem ter que fazer baderna para vocês verem a realidade disso aqui e bem feito tomaram um pau tomaram um pau mesmo tomaram 5 a 0 Botafogo eu sou flamenguista mas para torcer contra esses uruguai desgraçados tomaram um pau baiano valeu presidente só isso aí deputado Daldel presidente como já foi dito aqui nós temos uma imprensa marrom que a todo momento tenta demonizar desqualificar as polícias principalmente do Rio de Janeiro o que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro hoje são heranças heranças malditas reflexo da política do governo federal ora nós temos um presidente da república que diz que é normal roubar para tomar uma cervejinha dando salvo conduto para o vagabundo nós temos a DPF 635 a qual aniquila o trabalho das polícias aniquila o trabalho das polícias hoje as favelas deputado Márcio Roberto tem feira livre de drogas porque a polícia não pode operar nós temos cada vez mais mecanismo para aniquilar a polícia a esquerda defende tanto o uso de câmeras os policiais filmarem as suas operações tirando o trabalho o trabalho da polícia não dá não tem como trabalhar no Rio de Janeiro e no Brasil não tem como presidente é inaceitável o que nós estamos vivendo mas também esses partidos os partidos da esquerda defendem todos esses caras é narcotraficante narcoterrorista traficante todo defendido pela esquerda e aí nós chegamos agora ao caos ao caos é muito fácil apontar o dedo para o secretário de segurança Vitor o secretário da polícia militar o secretário da polícia civil é muito fácil apontar um dedo para as polícias dizer que o caos é porque não tem comando e eu me deparo aqui agora que o Eduardo Paes acabou de se manifestar presidente dizendo que agora publicamente ele vai criticar mais ainda porque o Rio de Janeiro vive um descontrole e eu pergunto o que ele contribui como prefeito da capital do Rio de Janeiro para a segurança pública pelo contrário o que eu vejo é ele usar a guarda municipal a qual ele não valoriza para perseguir trabalhador eu não vejo a guarda municipal fazendo o seu papel de ostensividade na cidade do Rio de Janeiro a lei 13.022 dá o poder de polícia para a guarda municipal e o que nós temos aqui no Rio de Janeiro da prefeitura do senhor Eduardo Paes a qual falou que vai criticar o secretário de segurança secretário da polícia militar secretário da polícia civil e critica o governador presidente eu não vejo ele ter nenhuma atitude perante segurança até porque ele a todo momento se exime da culpa da segurança ora nós sabemos que segurança é dever do estado obrigação do estado mas é dever de todos é dever de todos e ele não contribui em nada pelo contrário ele vive da politicagem rodeada pelos meninos dele e hoje ele quer culpar acabou de soltar uma nota metendo o cacete no governador metendo o cacete no secretário de segurança como se ele fosse o paladino da moralidade nós sabemos que não nós sabemos que ele com o dinome dele é o nervosinho da Odebrecht então presidente o que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro realmente é um caos mas um caos de heranças malditas os governos que passaram pelo Rio de Janeiro sempre usaram as polícias como palco eleitoral sempre usaram as polícias como palco eleitoral prometem 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 e não cumprem e não cumprem nós temos aí o projeto das UPPs falidos prendendo 5 mil homens dentro das comunidades acabe com esse projeto das UPP deixe os homens nas ruas defendendo a população de bem porque lá é um projeto de vactoide que hoje existe que são as UPPs então presidente fica aqui a nossa tristeza pelo Rio de Janeiro que está passando por esse momento os policiais estão sendo aniquilados não conseguem trabalhar nós temos hoje os traficantes os bandidos com armamento de guerra e aqui nós estamos vivendo a verdadeira guerra nós estamos vivendo a verdadeira guerra e eu queria aqui presidente para finalizar até porque teve muita gente falando o que tem que acontecer no Brasil é o que aconteceu em El Salvador presidente o que tem que acontecer no Brasil deputado Pedro Rigado deputado Tia Ju é o que aconteceu em El Salvador bandido tem que ser tratado como bandido população de bem ser tratado como população de bem infelizmente ocorre inversão de valores no nosso país presidente muito obrigado deputado Poldel deputado Gualberto bem rapidamente por favor a gente precisa avançar na pauta já estamos com 50 minutos vou falar da questão do prefeito quando começou o tiroteio que a avenida Brasil parou na altura da cidade alta o trânsito na pista central e na pista lateral sentido centro parou completamente os carros não conseguiam avançar quem queria não conseguia mas as duas pistas do BRT estavam livres naquele momento o prefeito poderia ter vindo a público e autorizado que os carros passassem pelo BRT aqueles que estavam ali no tumulto e pudessem se livrar de ficar naquele momento na linha de tiro mas muitos motoristas preferindo continuar ali do que pegar a pista do BRT e correr o risco de tomar uma multa para você ver como que nós estamos senhor presidente presidente rapidamente primeiro fazer coro aqui a manifestação dos colegas deputados que se manifestaram em relação a essa questão da segurança pública e fazer aqui um gesto de solidariedade aos comandos das forças policiais do estado ao governador Cláudio Castro também porque segurança pública é algo muito sério é muito complexo a gente tem um processo hoje no Rio de Janeiro de algo que se arrasta há muitos anos e que certamente está sendo muito agravado por conta da política federal de combate à criminalidade é uma complacência com o crime organizado essa maldita ADPF que impede as operações policiais nas favelas que é aplaudida pela esquerda na verdade insisto em dizer ADPF foi proposta pelo PSB pelo Partido Socialista Brasileiro que era do Molon que era que é do Molon que era de Marcelo Freixo que foi do PSOL que agora é do PT ou seja todo mundo faria do mesmo sapo e todo mundo do lado errado no que diz respeito à segurança pública dizer seu presidente que já que o prefeito Eduardo Paes está tão preocupado aliás ele vem dando alguns xiliques desde a eleição a gente sabe por quê está olhando para 2026 só que já que ele está tão preocupado com a segurança pública eu faço aqui um apelo e uma sugestão ao governador que devolva para o estado do Rio de Janeiro esse incompetente delegado de polícia que hoje está à frente da segurança pública da CEOP no município do Rio de Janeiro já que o prefeito está tão preocupado com a segurança há um déficit operacional na segurança pública então contribua devolva um delegado de polícia para os quadros da polícia civil ele é incompetente a gente já sabe disso ele não funcionou na ordem pública do Rio de Janeiro mas vai ser mais um número pelo menos nos quadros da polícia civil então fica aqui um apelo ao governo do estado devolva imediatamente o incompetente Breno Carnevale para os quadros da polícia civil vai ser uma contribuição do prefeito Eduardo Paes para a segurança pública e vai ser mais um quadro para a deficitária eu digo isso nos números de pessoal a gente sabe que tem um déficit operacional muito grande por isso que a gente tem brigado pelo concurso pelo aumento das vagas nesse concurso para o chamamento de concursos anteriores inclusive aqui com a contribuição da Assembleia doutor Robson a vossa excelência que entrou nessa pauta então devolva e contribua para o quadro deficitário para o déficit operacional que há na polícia civil hoje devolvendo esse incompetente Breno Carnevale e aqui essa casa pode qualificar como queira o prefeito Eduardo Paes e os menudos dele mas a gente vai cobrar segurança pública vai fazer a pauta de segurança pública mas pelo lado correto obrigado obrigado deputado Amorim pela hora presidente por favor presidente só quero anunciar aqui a presença do nosso amigo prefeito Léo Pelanca de Itauba nosso irmão meu amigo conterrâneo nosso conterrâneo né vereador Rogério Matoso também está ali nos assistindo e a nossa querida delegada Madelene a nossa amiga bom presidente obrigado obrigado Tiago pela lembrança aí companheiro Léo nosso prefeito de Itauba Rogério Matoso Madelene sejam todos bem-vindos a este parlamento Madelene agora efetivamente Léo para continuar o brilhante trabalho no município dele e Rogério que eu conheço desde criança também um dos vereadores mais combativos municípios de Campos Fred por favor rapidamente também saudar hoje a presença da Viviane Carvalho que foi candidata também a prefeita em São Gonçalo está aqui com a gente hoje e o prefeito eleito de Iguaba Grande Fabinho está aqui com a gente bacana eleito 95% dos votos ali de Iguaba Grande pouco vota hein Fabinho pouco vota né Fabinho então saudamos sejam todos bem-vindos é o Alberto Marcelo Dino Paul Bel Amorim Chico Machado eu apesar da gente saber que as nossas explanações eram motivos de expediente inicial final como caso requer urgência e muita atenção eu vi cautelosamente vossa excelência é um dos mais se não o mais combativo desta casa contra a DPF o senhor um profissional da área de segurança pública sabe que eu lhe respeito porque é um assunto falar de segurança por mais que a gente tente entender ou se calçar no entorno da gente daqueles que entendem é muito complexo eu só queria terminar a fala de todos nós aqui porque seria uma situação que eu ia ponderar com o governador Cláudio Castro agora à tarde que o estado do Rio como vossa excelência bem colocou virou uma espécie de laboratório mas laboratório esse que o mundo inteiro gosta de vir visitar passear passar réveillon ver jogo ver grandes eventos internacionais que aqui acontece eu acho com muita tranquilidade o Bel que passou da hora da gente deixar a vaidade de lado me parece insano Amorim quando se pensam em eleição de 2026 quando a gente está ainda em 2024 quando o estado sangra sangra na questão de segurança pública e aí surge um monte de personagens uns que querem ser os heróis super heróis que é o que mais tem por aí outros querem ser o salvador da pátria outros querem se colocar por um eventual pleito futuro eu acho que não é hora disso é muito triste Gualberto amanhecer um dia cada um da sua religião aqui naquilo que ele acredita e receber o vídeo que vossa excelência me mandou muitas das vezes parece hipocrisia ou demagogia mas a gente só sente a dor do outro quando acontece bem pertinho da gente ou dentro da família da gente tá eu queria ver se fosse o pai o tio um parente da gente ou um amigo querido naquela situação sentado naquele banco do ônibus como que um de nós que tem um pouquinho de poder reagiria agora aqui nesse microfone então eu queria suscitar aqui inclusive com uma bancada do PT do PSOL do PSB dos partidos de esquerda que eu respeito que eu dou todo o espaço na casa eu acho que aqui é a casa do povo e todo o povo tem que ser contemplado quando nos legitima através do voto pra estar aqui pra representá-los passou da hora dessa história e eu já falei isso algumas vezes se o governo é de direita se o governo é de esquerda eu ia sugerir ao governador da parte da tarde ele tá com a cabeça ainda acredito junto com toda a cúpula da segurança organizando essa situação deplorável que aconteceu e é fato público e notório já tive oportunidade Tiago Galhaço que vossa excelência colocou que sobre o globo de conversar num eventual café de cortesia que tive com um dos grandes diretores da emissora que é o querido doutor André Dias que eu o conheço desde o tempo de show business de gravadora etc e tal de dizer que a única crítica respeitosa que de fato eu tinha emissora é por muitas vezes o tom que a edição do jornal leva pra rua eu tenho muito orgulho índia de dizer que eu sou um filho do estado do Rio de Janeiro que aqui eu cresci que aqui eu trabalho desde muito novo que aqui por muitas vezes andei de metrô andei de ônibus pra ir pro tribunal de contas trabalhar andava até lá do campo de Santana pra cá pra por vezes vim aqui ou melhor no Palácio Tiradentes antigamente despachar pra vir no nosso escritório doutor Robson aqui na Rio Branco e graças a Deus eu sou um afortunado professor Zezemar de nunca ter sequer tido um celular roubado nessa cidade que por muitas vezes passou a ser normal mas fazer um apelo de todos nós que a coisa foge a nossa mão eu acho que não é hora e de verdade é que não é defesa a governo de estado a parlamento a Cláudio Castro ou ao prefeito Eduardo ou qualquer deputado que seja federal estadual ou senador aqui é a defesa de um povo de um estado com 17 milhões de habitantes e passou da hora da gente conversar da gente marcar eu acho que tem que ser um papel que tem que partir do governador do estado muito mais do que eu porque eu sou só mais um nesse bloco que tenta melhorar o estado do Rio de Janeiro de chamar numa mesa o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva de chamar o ministro da justiça de chamar o chefe da polícia federal do Brasil doutor Andrei de chamar doutor Almada que é o superintendente do estado do Rio de levar doutor Vito para a mesa de levar o comandante da polícia de chamar os deputados de chamar o supremo e ser uma conversa civilizada e coletiva vamos deixar essa merda de eleição para 2026 desculpa o termo chulo que eu estou usando aqui não estamos aqui a falar de eleição estamos a falar do Brasil o Alberto falou algo aqui que repito passa as vezes despercebido no ouvido da gente o que está acontecendo no Rio está acontecendo cada vez mais no Brasil inteiro é porque a Globo de fato e essa é a crítica que eu tenho contra a emissora a Globo coloca no Rio como se fosse o fim do mundo acontece aqui mas a gente sabe que em São Paulo Índia dezenas de postos são incendiados diariamente pelo PCC para poder tomar aquela força Bahia e por aí afora o senador Colombre é quem respeito e tem um carinho muito grande nosso presidente da CCJ ex-presidente do Senado Federal colocou esses dias de como a política começa a ficar enraizada com a força do tráfico com a força da narcomilícia e a gente precisa de uma vez toda sentar todo mundo na mesa é claro que não dá para sentar numa mesa todas as assembleias legislativas do Brasil a gente tem que chamar o doutor Rodrigo Pacheco nosso presidente do Senado de repente chamar o nosso presidente Arthur Lira que tem um carinho enorme pelo estado do Rio de Janeiro chamar o presidente Lula chamar os principais governadores dos estados deputado Chico Machado que são mais assolados com essa grave crise que a gente enfrenta e arrumar de uma vez por todas uma solução que comece pelo Rio de Janeiro e eu não tenho vergonha de falar não tenho dúvida sequer que é o ponto mais sensível da segurança pública do Brasil e é claro e natural todo mundo quer vir para o Rio porque é que reúne com toda permissão e respeito aos demais estados da federação o estado mais bonito do Brasil o estado que tem as riquezas naturais porque Deus escolheu de reunir num lugar só isso tudo de ter sido a capital nacional então isso faz e é natural ninguém quer ir lá para a praia da minha região roubar um celular no calçadão que não vai encontrar quase ninguém o cara quer vir aqui na orla de Copacabanda para poder fazer o ganho de uma vagabundagem que não quer estudar e que prefere viver ao arrepio da lei mas dizer com muito respeito Gualberto que eu acho que passa do ponto de uma simples crítica ao ministro Fachin eu já falei isso fazendo coro com vossa excelência certa vez e com todo respeito ao ministro é muito fácil tentar observar o Rio no ar-condicionado lá em Brasília dentro do Supremo outra coisa é ele se dar o luxo ou o direito como eu já me dei algumas vezes Índia que eu trabalhei com música não é novidade de ninguém de entrar simplesmente numa comunidade do Rio de Janeiro para conhecer mas não é entrar com escolta não não é entrar porque eu sou o Rodrigo Bacelá que estou presidente da Assembleia não entrar espontaneamente vai aqui no Mirante aqui perto na Zona Sul vai no Dona Marta ali que é onde eu moro em frente entra visite olhe geograficamente como é desumano para o cidadão Chico Machado que coloca uma farda para ganhar um salário que por força de regime a gente nem dar aumento sequer consegue melhorar a situação do policial e olha para cima e são mais de 5 mil janelas olhando para a cara dele para ele entrar com um fuzil na mão quando lá em cima tem 500 para apontar e atirar nele então assim é muito mais complexo que a opinião individual de cada um de nós eu acho que é um debate que fugiu a mão de achar que é do governo do estado é um debate de Brasil vossa excelência está certa Gualberto quando diz que as nossas leis estão arcaicas obsoletas não provocam mais índia a reação e a eficácia jurídica que a gente precisa doutor Rocha são legislações às vezes de mais de 40 anos de um código de processo penal que precisam de fato ser urgentemente atualizados por uma comissão de grandes juristas criminais temos que enfrentar mas repito Gualberto fazendo coro a cada fala de vossas excelências aqui eu hoje de irmã me senti uma porcaria uma porcaria olhando aquele vídeo eu me senti uma merda de pessoa meu irmão porque muitas das vezes não depende só da gente ter a caneta de ser presidente e achar que vai mudar o mundo com uma ordem que a gente possa dar um comandante de polícia a um secretário de segurança pública foge muito mais do que isso a gente sabe que o traficante usa o cidadão de bem e atira nele como se ele fosse uma porcaria qualquer para fazer com que a polícia esteja errada e aí a polícia recue porque a imprensa já vem o próprio estado não sabe como faz e cria toda essa celeuma que a gente está acostumado a ver então assim eu vou encerrar conclamando a cada um de vocês aqui não é hora de jogar pedra gente nem prefeito nem no governador nem no secretário nem no chefe de polícia que for não existe esse super herói não adianta achar que a gente vai trocar por exemplo o governador de não vai trocar o secretário de polícia e que a coisa vai se resolver com 20 dias ou com 10 dias ou com um toque de mágica qualquer eu acho e repito finalizando passou da hora de todos os partidos aqui cada um tem seus laços políticos cada um aqui tem seus aglomerados partidários e de fazer um apelo nacional tia Ju não sei se via o Nali eu não sei se via né porque o Nali representa todo o parlamento do Brasil a gente vai ter um encontro nacional agora que tia Ju vai começar e está coordenando para a gente a publicizar aí para vocês passou da hora de repente através de todo o parlamento do Brasil da gente conclamar junto aos presidentes da Câmara Federal do Senado do Supremo né e também do presidente Lula para que a gente possa sentar numa mesa os representantes e tentar achar uma solução de vez que comece de fato usando esse termo do deputado Gualberto por um laboratório de nada mais nada menos que é a cidade do Rio de Janeiro então que a gente possa levar essa ideia para casa né cada um possa através de seus contatos e aí a gente se predispõe a sentar numa mesa na próxima semana tia Ju fazer um colégio de líderes aqui cada um de repente com os seus contatos eu vou levar essa ideia provavelmente o governador vai assistir daqui a pouco era uma coisa que a gente ia falar interna mas está tão gritante que eu acho que não tem por que falar interno não se necessário for trazer exército de novo trazer a marinha trazer as forças armadas e para mim pouco importa se o governo que lidera o Brasil hoje é do PT e o governo que lidera o estado do Rio de Janeiro é do PL não pode cacete é o cidadão de bem sair no ônibus e terminar com um tiro na cabeça e não voltar para casa e ver o vagabundo mandando no morro não deixando a polícia sequer entrar e no final em vez de a gente discutir o que é o macro da vida que é a vida de um cidadão de bem a gente está discutindo bandeirinha política se eu vou disputar 26 aí eu critico o governador ou eu de repente sou oposição aqui vou criticar a política de segurança pública do governador não é isso que está em xeque mais o que está em xeque é que as pessoas precisam ter respeitado um direito e preceito constitucional chamado direito de ir e vir com segurança a gente de viver e a gente precisa disso não dá mais para ligar a televisão de manhã de ver uma deputada não porque a deputada não fosse qualquer trabalhador não conseguir chegar no seu trabalho porque aquilo está completamente fechado que o tiro está comendo e está lá um monte de pessoas agonizando uma imagem muito forte então eu queria deixar eu ouvi atentamente atentamente aqui a ponderação e que bom que partiu de dois profissionais de segurança pública que estão deputados comigo na casa que eu nutro muito respeito e tenho muito carinho pessoal mas eu acho que passou da hora da gente poder fazer essa grande reunião propor isso com o governador Cláudio Castro do lado eu tenho certeza que o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco uma pessoa que eu me dou muito bem também e dono de uma cultura jurídica muito forte vai entender isso aqui que a gente está falando mas repito se não tiver esse abraço de todos nós mostrando que a preocupação é o Rio de Janeiro e a segurança do Brasil e não debate político não vai ter solução assuma quem quiser esse papel de segurança no Brasil então para encerrar eu gostaria também de pedir um minuto de silêncio para aquele chefe de família que agora de manhã foi ceifado em sua vida por mais uma comunidade por esses vagabundos traficantes e eu falei quando da posse da última turma da polícia militar naquelas vagas vossa excelência estava lá que a polícia militar continue com coragem mesmo com todos os desafios e adversidades que tem pela frente e não permitam jamais recuar um passo sequer doa quem doer para que essas pessoas que ficam dentro do morro com armamento pesado ganhando dinheiro vendendo droga para os nossos filhos para os nossos familiares para os nossos amigos que se sobressaem acima das pessoas de bem gostaria da compreensão de todos por um minuto de silêncio para esse chefe de família de manhã muito obrigado e conte com o Nari presidente para essa para essa união de forças e aí mais uma vez peço desculpa a todos pelo tempo que a gente dispensou antes de cantar a pauta mas era necessário e agradeço mais uma vez anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 5.880A de 2022 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a divulgação e esclarecimento sobre a campanha nacional de coleta de DNA no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação em emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai autógrafos anuncio projeto de lei número 1106A de 2023 de autoria da deputada Érica Takimoto que declara a casa amarela de resente patrimônio histórico material cultural e turístico do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação em emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai autógrafo para declaração de voto deputada Érica Takimoto autora senhor presidente queria agradecer meus pares pela votação favorável ao projeto de lei 1106 barra 2023 que declara a casa amarela de resente patrimônio histórico material cultural e turístico do estado do Rio de Janeiro a casa foi fundada a casa amarela foi fundada em 2017 no centro histórico de resente e o fundador está até aqui veio até aqui hoje o Gelson Malorca o artista que ele fundou inicialmente para ser um ateliê para ele dar aula para ele expor a arte dele inclusive eu fiquei impressionada com a qualidade e a quantidade de coisas que Gelson Malorca consegue produzir a casa hoje é um centro cultural ele tem muito comprometimento com a parte cultural da cidade de resente então lá acontece lançamento de livros eu fui lançar vários livros meus lá tem shows musicais tem peças de teatro tem exposição de pintura fotografia arte plástica artes plásticas enfim essa valorização da cultura não só de resente para toda a região então com muito orgulho hoje de ser reconhecida também pelo Gelson Malorca pelo contato que a gente tem pelo fato dele ter vindo aqui hoje pela nossa relação e por declarar uma casa amarela tão importante local tão importante para a cultura não só de resente mas para o estado do Rio de Janeiro obrigada presidente parabéns Gelson Malorca e a casa amarela de resente obrigada obrigada deputada Érica anuncio projeto de lei número 2258A de 2023 de autoria do deputado Andrezinho Siciliano que declara patrimônio histórico turístico cultural e gastronômico do estado do Rio de Janeiro o parque natural municipal do Curiol localizado em Paracambi Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação redação do vencido assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo a presidência a presidência pede autorização de vossas excelências para antecipar o PL 14º de número 6015 a pedido do autor Mink com a colaboração do deputado Chico Machado porque eu acho que um dos dois tem um compromisso e eu peço a concordância de vossas excelências aprovado então vamos para o projeto 6015-2022 de autoria do deputado Carlos Mink que declara o Rio Macaé como área estadual de interesse turístico nos termos da lei estadual 921 de 11 de novembro de 85 alterada pela lei 9.254 de 26 de abril de 2021 e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de turismo favorável de defesa do meio ambiente favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional contrário de cultura favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatoria dos deputados filipinho ravis julio rocha filipinho ravis renato machado franciane moto e carlos macedo pendendo de pareceres das comissões constituição justiça turismo defesa do meio ambiente assuntos municipais desenvolvimento regional cultura e de orçamento finanças fiscalização financeira controle as emendas de plenário para emitir parecer pela ccj deputado presidente querido amigo dom rodrigo amorim bom dia deputado chico machado pouco ciúmes viu a olhada dele para você não é boa excelência prestou bastante atenção na emenda do é lógico que eu prestei é por isso que eu chamei boa excelência para dar o parecer o comentário que boa excelência achar pertinente vai ser churrasco no final do ano na assembleia eu não sei a comemoração de final de ano o parecer presidente deputado chico parecer é favorável as emendas número 1 2 e 3 favorável com subemenda emenda número 6 contrário as demais emendas presidente muito obrigado deputado amorim pela comissão de turismo deputada franciane mota por favor presidente oi meu anjo pela comissão de turismo acompanha ccj muito obrigado deputada franciane agradeço pela comissão de defesa do meio ambiente deputado Felipe Polbel nada disso acompanha ccj presidente qual é a frase Fred os boizinhos precisam continuar bebendo água lógico pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado calabron acedo deputado doutor pedro ricardo tá aí ainda deputado chico machado por favor não você não tá com motor não só de emenda deputado marcelo dino deputado Fred pacheco designar dino tá aqui vamos respeitar a ordem por enquanto sem designação acompanha ccj muito obrigado dino pela comissão de cultura deputado tiago galhaço deputada franciane mota por favor pela comissão de cultura acompanha ccj muito obrigado pela comissão pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado vinícius cosolino deputado bruno boareto tá aí presidência designa deputado elton cristo por favor acompanha acompanha ccj muito obrigado deputado elton cristo com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de constituição e justiça sobre as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão deputado autor para a declaração presidente então o projeto ele visa proteger o rio Macaé o rio Macaé lá em cima em Friburgo cristalino vai correndo vários municípios até desaguar na cidade de Macaé e como vários rios ele tem muitas ameaças existe uma lei não essa uma outra lei que define o que é área de interesse turístico na verdade não é uma unidade de conservação é você manter alguns atributos de um rio para que ele continue servindo a várias coisas entre as quais o lazer a pesca o turismo o abastecimento de água para as pessoas e também o abastecimento de água para os animais inclusive os boizinhos do meu companheiro Chico Machado eu brinco sempre com ele esse é o objetivo não veda no geral atividades mas diz que não tem que manter lá a mata ciliar tem que manter a qualidade da água porque se você for deixando aquilo ser poluído e assoreado vai faltar água para as pessoas para os animais vai ter menos pesca vai ter menos turismo vai ter menos lazer então quem pode ser contra isso deputado Chico Machado fez seis emendas a gente teve uma longa discussão com a nossa assessoria assessoria dele também queria parabenizar aqui a nossa companheira Milena da CCJ que trabalhou nesse ponto e nós chegamos a uma conclusão que é o que foi votado que garante no essencial o objetivo do projeto que é defender a água o turismo o lazer a biodiversidade mas não criar nenhum tipo de constrangimento para os proprietários muitos dos quais como o próprio Chico Machado tem preocupação ambiental até porque sabem que quando houver erosão quando falta água primeiro prejudicado vão ser os próprios vão ser os próprios grande parte inclusive que sou um ecologista antigo e conhecido eu critico muito os próprios ecologistas quando tratam o agronegócio como se fosse uma coisa só não é verdade tem sim aqueles que barbarizam que queimam que desmatam e tem muitos que até exportam e tem preocupação de não desmatar de não usar agrotóxicos já proibidos em outros lugares então eu sou contra tratar como se fosse um todo porque há realmente situações bem diferentes e é possível conciliar quando eu fui ministro do meio ambiente a gente reduziu o desmatamento fizemos a moratória da soja os produtores de soja fizemos o pacto legal da madeira legal com os produtores de móveis exportadores de madeira é sim possível você encontrar pontos de entendimento que você combine a preservação com a produção quem não quer produção emprego e alimento quem não quer defender a Amazônia Mata Atlântica que é a nossa aqui do Rio de Janeiro então nem sempre é fácil deputada Tia Ju encontrar esses pontos eu sempre trabalhei dessa forma as leis que eu aprovei aqui nenhuma foi como eu apresentei inicialmente todas foram discutidas emendadas que é o que pode garantir que ela vinha a ser sancionada e depois cumprida se a gente não tem acordo nem para votação o que dirá para sanção o que dirá para o cumprimento da lei então eu queria saudar também o deputado Chico Machado que é autor das emendas que mostrou as suas razões eu também mostrei as minhas a gente chegou a um ponto de equilíbrio ecológico que eu acho que combina a proteção com o lado econômico da produção era essa a minha declaração presidenta Tia Ju do poder legislativo do Rio de Janeiro deputado Chico Machado garantida aí a água dos boizinhos né som senhora presidenta eu queria antes de mais nada agradecer também a interlocução com o deputado Carlos Mink com as nossas assessorias com a CCJ na pessoa da Milena dizer senhora presidenta que nós produtores rurais eu sempre digo e falo isso estive conversando com o Mink essa semana produtor rural fazendeiro de verdade ele tem a consciência que sem o meio ambiente sem a proteção das nascentes dos nossos rios nada vai ser produzido eu sempre digo que aquele que é grileiro invasor de terra pública esses sim botam fogo na Amazônia queimam tudo lógico que toda regra tem exceção em todo lugar mas te garanto que mais de 95% dos produtores rurais tem comprometimento com o meio ambiente porque sem o meio ambiente nós não conseguimos produzir nada passamos agora uma terrível seca que secou todos os canais todas as valas e foi uma coisa terrível e a gente é a favor sim óbvio da proteção do rio Macaé que leva até o nome da minha cidade e nós fizemos aqui um grande uma grande junção de esforço e o nosso eterno ministro Carlos Mink ele prontamente nós conversamos e chegamos o que entendemos que foi uma coisa de equilíbrio para que possamos defender e usufruir do nosso querido rio Macaé muito obrigado ao deputado Carlos Mink e a todos os deputados e deputadas também muito obrigado anuncio anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 1272A de 2012 de autoria do deputado Samuel Alafaia que veda o estado do Rio de Janeiro conceder incentivos fiscais ou créditos de qualquer natureza para as empresas que possuem as atividades causam dano à saúde e segurança dos trabalhadores em discussão não havendo quem queira discutir essa é a discussão em votação a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões anuncio projeto de lei número 249A de 23 de autoria do deputado José Vergui Reis que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o de estadual do cuidador de animais em discussão não havendo quem queira discutir essa é a discussão em votação senhores que aprovam a mão desse comissão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 781A de 23 de autoria deputada Marina do MST que autoriza o poder executivo a promover direta ou indiretamente iniciativa de acolhimento institucional para vítimas de trabalho em condições análogas escravos em discussão não havendo quem queira discutir essa é a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 1001 de 2023 de autoria de deputado Tandio Vieira que altera a lei número 3900 de 19 de julho de 2002 que institui o código estadual de proteção dos animais no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de condição de justiça pela legalidade de defesa e proteção dos animais favorável de trabalho legislação social e seguridade social favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável de orçamento finanças de exerção financeira e controle favorável relator deputado Rodrigo Amorim Giovanni Ratinho Valdeci da Saúde Carlinhos BNH e Renato Miranda em discussão não havendo o que que era discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões anuncio projeto de lei número 26 26 de 2023 de autoria deputado Tiago Galhaço que dispõe sobre a divulgação de canais de denúncia informativos no interior de elevadores sobre o crime de violência doméstica intrafamiliar contra mulheres e da outras providências para inserir as comissões de construção e justiça pela constitucionalidade com emenda de defesa de direitos humanos e cidadania favorável com a emenda da comissão de construção e justiça e de segurança pública assunto de polícia favorável com a emenda da comissão de construção e justiça ela ator deputado Rodrigo Amorim Márcio Galberto em Dermelau em discussão não havendo quem queira discutir em votação ou emenda da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido promulgação projeto de resolução número 977 de 24 de autoria do deputado Iurica consegue o diploma José Alencar a G. Selma L. limitada pareceres da comissão de normas e interna proposição externa favorável relator deputado Guilherme de Naroni em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão e votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 214 de 2019 de autoria do deputado Brasão que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagens dispondo sobre a criação de unidade do colégio da polícia militar em Madureira no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Pobel em discussão não havendo quem queira discutir se é a discussão em votação senhores que aprovam mas como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 513 de 2021 de autoria do deputado Átila Nunes que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Maricá pareceres das comissões de indicação legislativa favorável relator deputado Rosenberg em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio incluído a ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação e primeira discussão projeto de lei número 4185 de autoria deputada Marta Rocha 4185 de 2018 de autoria deputada Marta Rocha que dispõe sobre a obrigatoriedade e os proprietários responsáveis por estabelecimentos comerciais bem como cínicos de condomínio e proprietários de imóveis residenciais ou não estabelecidos no estado do Rio de Janeiro comunicarem a existência e a localização do sistema de monitoramento por meio de câmeras em vias públicas pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade segurança pública e assuntos de polícia contrário de economia e indústria e comércio favorável novos pareceres emendas de plenário das comissões de constituição e justiça favorável concluindo por substitutivo segurança pública e assuntos de polícia favorável com o substitutivo da comissão de constituição e justiça relator deputado doutor serginho março globerto noel de carvalho doutor serginho março globerto dependente de pareceres das comissões de economia e indústria e comércio as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de indústria e comércio deputado Valseaza a presidência designa relatoria especial o deputado Felipe Pobel favorável presidente com parecer emitido em votação o substitutivo da CCJ senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 3767 de 21 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio histórico e cultural material a rota do turismo cervejeiro do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres as comissões de condição e justiça pela constitucionalidade de turismo favorável economia indústria e comércio favorável assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável relator deputado Vinícius Consolino Júlio Rocha Anderson Moraes e Yuri dependente de pareceres da comissão de orçamento financeiro financeiro e controle para emitir parecer pela comissão de orçamento financeiro 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 e controle deputado a presidência designa o deputado Fred Pacheco favorável comparecer emitido em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão votação os senhores que aprovam mas nesse como estão aprovado em primeiro retorno em segundo nada mais a tratar lembrando que hoje tivemos grandes discussões eu preciso antes de encerrar porque o tempo regimental está acabando antes porém querendo deputado rodrigo antes porém deputado Carlos Mink trouxesse uma prova de cerveja artesanal para todos nós depois de aprovarmos o seu projeto deputado Mink antes que encerra o tempo regimental há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei 5.645 de 2010 da deputada Tia Ju os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 6623 deputado Brazão os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 3239 do deputado Brazão os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 3931 de 24 deputado Bruno Guareto os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia Projeto 4155 de 2024 do deputado Pedro Ricardo Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia Do projeto 3965 de 2024 Deputado Renan Jordi, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia Do projeto número 351 de 2019 do deputado Brazão Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado Deputado Flávio Serafim Tia Ju, pela ordem, em primeiro lugar é para registrar a abstenção do pessoal Na indicação legislativa número 214 de 2019 De autoria do deputado Brazão A gente já várias vezes explicou porque a gente se abstenha desse tema Segundo lugar é para saudar os aposentados Especialmente da educação Que hoje se mobilizaram Para lutar pelo direito à previdência Pelo direito à aposentadoria Essa é uma mobilização muito importante Hoje no Congresso Nacional Tramita mais uma PEC Para reduzir Os direitos à aposentadoria dos servidores públicos dos estados e municípios E aqui no estado do Rio de Janeiro a gente está numa luta Contra uma ação absolutamente ilegal, absolutamente irresponsável Do governador Cláudio Castro Que com um decreto desviou 5 bilhões de reais De royalties e participações especiais do Rio Previdência A gente tem repetido Eles argumentam que o Rio Previdência tem um déficit de 242 bilhões de reais Mas ao mesmo tempo O governador não se cansa De retirar dinheiro do Rio Previdência A ação foi ilegal O governador tinha que ter mandado um projeto de lei complementar para essa casa Para alterar as leis complementares 192, 195 A gente está na justiça lutando para mudar isso Está no Tribunal de Contas do Estado lutando para mudar isso Isso vai afetar todos os servidores públicos Eu tenho falado disso Não é para gerar alarde, não é para agora, não é mês que vem Mas nos próximos anos A quebra do Rio Previdência vai ser inevitável Hoje as contribuições, dois servidores e a contribuição patronal do Estado Só pagam cerca de 35% da folha de aposentados E a cada ano que passar vai pagar menos Porque os servidores novos vão para um outro fundo previdenciário Então se a gente não tiver dinheiro no Rio Previdência Sendo guardado hoje Para garantir o pagamento da aposentadoria De amanhã E amanhã é o ano que vem É daqui a dois anos É quando o reiote do petróleo diminuir Se isso não acontecer hoje Guardar dinheiro Amanhã o Rio Previdência quebra E aí, diferente quando acontece na União Que a União tem capacidade de arcar O Estado do Rio de Janeiro é um Estado quebrado O governador mandou para essa casa Uma mensagem dizendo que tem 14 bilhões de déficit no ano que vem Se o barril do petróleo cair Um Estado com déficit de 14 bilhões Estimado na sua peça orçamentária Vai pagar os aposentados como? Eu estou aqui nessa casa, Tia Ju, vai fazer 10 anos Eu assisti esse filme em 2016 Se os aposentados do Estado do Rio de Janeiro Voltarem a ficar sem receber Eu não tenho dúvida Que a gente lutou contra Que a gente avisou Que a gente usou todas as armas que estavam À nossa disposição Mas o governador Cláudio Castro não tem responsabilidade Com o Estado, não olha para o dia de amanhã E está com isso corroendo O direito dos aposentados Mas os aposentados estão vendo Estão se mobilizando, estão nas redes, estão nas ruas E a gente continua na luta Deputado Popel Presidente Eu queria brevidade por conta do tempo regimental Presidente, tenho recebido De maneira corriqueira Virou rotina Na minha vida Receber reclamações De todo o Estado do Rio de Janeiro Sobre águas do Rio, presidente Empresa essa que presta um desserviço No Rio de Janeiro Assumiu Vários municípios Na condição que é melhorar O fornecimento, o abastecimento De água Que é melhorar a vida do cidadão do Rio de Janeiro Mas todos os municípios A qual essa empresa presta serviço Tem sido descaso total Para a compopulação E as reclamações São diversos gêneros, presidente Diversos gêneros Ora, aproveitar Que o presidente da CPI Do serviço delegado está aqui O deputado Rodrigo Amorim E aí, presidente Já passou da hora de convocarmos A direção da Águas do Rio Aqui nessa casa O descaso está total Total Uma Que a maioria dos usuários Vem reclamando Da falta de abastecimento de água Em suas residências Que não acontecia Na época da CEDAI Que não acontecia Ou seja O serviço piorou Outra A forma Das cobranças Cobranças indevidas, presidente Os usuários têm reclamado Tem reclamações, presidente De moradores do Rio de Janeiro Que nunca tiveram O idômetro Nunca tiveram Água Fornecida E está com o nome Negativado Pela empresa Que presta o desserviço No Rio de Janeiro E aí Imagine só O brasileiro preza muito Pelo seu nome Pelo seu CPF Imagina o presidente Rodrigo Amorim Da CPI Você ter seu nome Negativado Sem nunca ter sido Cliente Da Água do Rio Então Vem sido A reclamação Tem sido De forma Rotineira Contra essa empresa Essa empresa presta Um desserviço Ao Estado do Rio de Janeiro Nós sabemos Que ela não A sua contrapartida De investimento Não chegou Nas cidades E aí Nós temos Contratos volumosos Que essa CPI Tem obrigação De fazer uma Devassa Fiscalizando Esses contratos Me permite uma parte Senhora presidente Eu quero aqui Parabenizar A fala do deputado Filipe Poubel E dar um recadinho Para Águas do Rio E para todas as concessionárias A gente tem uma CPI aberta E está virando moda Nesse estado A tentativa Daqueles que são Objeto de investigação Na CPI Tentar criar obstáculos Para o nosso trabalho Foi assim Na CPI dos planos de saúde Presidida pelo deputado Fred Pacheco Foram à justiça Buscaram liminar Tentam lobby Com todas as autoridades Poderosas desse país Para tentar nos intimidar E nos parar A mesma coisa Vem acontecendo Na CPI dos serviços delegados Uma CPI ampla Que vem sendo Desrespeitada Inclusive pelo governo Porque o governo Agora No que diz respeito Por exemplo Ao serviço de gás Criou um grupo de trabalho Para falar da concessão Mas ignorou A existência De uma CPI Nessa casa Que mais entende Do assunto Do que qualquer um Acessor do governador Ignorou a existência De uma agência reguladora Que é A Agenersa Então fica aqui O apelo Para que o governo Do estado Nos inclua Nesse processo De discussão Até porque Qualquer processo De renovação De concessão Vai ter que ser Aprovado aqui Por essa casa Agora vou me referir A essa empresa De quinta categoria Chamada Águas do Rio Presta um serviço De péssima qualidade São pessoas Residenciais Consumidores residenciais Empresas Que às vezes Tem um aumento Deputado Alto Cristo De mais de dez vezes O valor da sua conta original Tem um caso Na Tijuca Por exemplo Em que me foi relatado Uma conta Que habitualmente Era de dois mil reais Passou para vinte e oito mil reais E o consumo Permaneceu o mesmo É uma série de Abusos Desrespeito Com o consumidor E mais do que isso Eles acham Que vão tentar Individualmente Dialogar com o deputado Nessa casa Para fazer lobby Contra a CPI Não vão conseguir Acham que os amiguinhos Do poder executivo Tem alguma ingerência Sobre o parlamento Sobretudo Sobre os nossos mandatos Não vão conseguir Então quero deixar claro aqui Que podem tentar Criar obstáculos A gente Está adotando a tática De mandar os ofícios Fazer os requerimentos De informação E fazer as audiências Suspende a CPI E volta a CPI Quero deixar claro Que já foi deliberado Uma audiência exclusiva Para falar de água e saneamento É caso no norte e noroeste Fluminense São casos de outras concessionárias Mas sobretudo Águas do Rio Que tem que vir O presidente Vir aqui falar O diretor do conselho Tem que vir falar A empresa internacional Que é gestora Também vir aqui falar Todos os executivos Da Água do Rio Tem que vir aqui da conta Tem muita coisa Para explicar Que não é só relacionado Ao fornecimento A relação com o cliente Não Águas do Rio Deve uma fortuna De centenas de milhões De reais Para a CEDAI E ninguém fala nada Da CEDAI Ninguém fala nada Estão abrindo mão Salvo engano De 600 milhões De reais A diretoria da CEDAI Está silente Quanto a isso As autoridades Do poder executivo Silente quanto a isso Mas a gente Não está passando Desapercebido não A gente vai cobrar O serviço Essa porcaria De serviço Da Águas do Rio A tentativa De nos intimidar E mais do que isso Uma relação Com a CEDAI Porque a gente Está falando De dinheiro público Dinheiro que a Águas do Rio Deve para a CEDAI Vai ter que dar conta Da explicação E vai ser aqui na CPI Doa quem doer Porque a gente Não tem medo E não vai se intimidar Com tentativa De vossas excelências E sobretudo De os diretores Vossas senhorias Que tentam nos intimidar Através de diálogo De contato De intimidação Querendo nos amedrontar Porque aqui Ninguém tem medo De ninguém não Só agradecer A parte do presidente Da CPI De serviço delegado Dizer que É de muita importância O deputado Rodrigo Muniz Está ouvindo Essas reclamações Porque quando a gente Fala aqui presidente Do aumento exorbitante Das contas Praticado pela Águas do Rio A falta de fornecimento De abastecimento De água A negativação Do CPF Das pessoas que nem Contam Nem hidrômetro Já tiveram covardia Com os mais pobres E salientando Presidente Assim como Vossa excelência Nós estamos na ponta As reclamações Chegam Dioturnamente Em nossos gabinetes Então nós temos Uma CPI aberta Faço aqui hoje Já um requerimento Aqui Diante No plenário Diante da presidente Nós precisamos convocar Esses diretores Botar eles no lugar deles E tratar a população Com respeito Porque da forma Que está a presidente Não dá E outra São contratos milionários A Águas do Rio Deve a CEDAI Nós temos Que fazer Que esse dinheiro Volte para a CEDAI Não podemos Passar panos E nem Muito menos Aceitar lobby De governo Aceitar lobby De direção Da Águas do Rio Então presidente Eu em paralelo A CPI Estou reunindo Não é mais indício São materialidade Estou reunindo Vou denunciar Aos órgãos competentes Ao Ministério Público Ao Tribunal de Contas Porque não podemos Deixar Essa empresa Que presta Não desse serviço No Rio de Janeiro Que é a Águas do Rio Sangrar A população trabalhadora A população que sofre Muito obrigado presidente Presidente Obrigado Rodrigo Amorim Pegou uma parte aqui também Nessa fala do Pombel Do Rodrigo Amorim Nova Iguaçu Não é diferente A água sai Do Guandu E onde Locais Que nunca faltou água Hoje está sem água Então assim É um descaso Com a população Iguaçuana também Cobranças Em locais Que não tem hidrômetro Negativando O nome da população Então nós sabemos Que Não dá para aceitar Então é de extrema importância Essa CPI E o trabalho Dessa casa Continuar Avançando Para que possamos Dar uma resposta A população Que nos cobra diariamente Nossas redes sociais No WhatsApp Gente que tem uma atuação Muito grande Dentro do Do município de Nova Iguaçu Que é a nossa base E a população Fica aguardando Uma resposta Eu tenho ido Procurado A direção da Águas do Rio E passa E passa informações Que vai solucionar Que vai resolver E algo que não acontece Então fica aqui Também a nossa A nossa cobrança Que esse trabalho Não pode parar E aproveitar aqui Um momento Hoje em dia Foi muito tumultuado Começou com essa notícia Triste De um falecimento De um cidadão Indo trabalhar Um senhor De 60 anos E é lamentável É um descontrole Muito grande Que está tendo Os marginais Perderam A noção E o respeito Ao Estado de Direito Então eu que sou Um parlamentar Atuante aqui Na questão da segurança Pública também Luto muito Na região de Nova Iguaçu Principalmente Na região de Aux Para não aceitar Que lá Chegue a esse ponto E hoje Eu não posso deixar aqui De parabenizar O primeiro sargento Bofim O terceiro sargento Félix Que na manhã de hoje Prendeu um marginal De 15 anos E um outro marginal De 23 anos Assaltando na região de Aux Eles estavam Num raiz Motorizado Um raiz Do 20º Batalhão E fizeram hoje Essa prisão Que vai ajudar Tirar dois marginais De circulação Parabenizar esses dois policiais Que fizeram um bom trabalho No dia de hoje E espero Que cada vez mais Nós possamos dar A resposta A população Que não aguenta mais Ser assaltado Meu muito obrigado E parabéns A Polícia Militar Obrigada Deputado Nada mais havendo a tratar Passa o expediente final Não havendo oradores Escrito A presidência declara Encerrada A presente sessão Desejando a todos Um Dia de Paz Aproveita Aprec A� Aip Apenas